Esteve a feliz, né, aleluia, em deixar escrito acerca da unção, acerca até mesmo do proceder, acerca da palavra de Deus, aonde Ele diz em todo o tempo, seja alvo o teu destino e nunca folte o óleo sobre a tua cabeça, Ele está fazendo duas qualificações, em todo o tempo, em todo o tempo, seja alvo o teus vestidos, Ele está pedindo, aleluia, para que nós não deixamos, até mesmo aquilo que nós recebemos cair por deca, Ele está dizendo, até mesmo, olha, você tem uma veste a qual foi entregada, você tem uma veste a qual se apresentará, aleluia, aleluia, mas Ele está dizendo também, olha, não deixe essa veste manchar, não deixe essa veste escurecer, sabemos para as nossas vestes estar branca, temos que estar a todo tempo lavando, a todo tempo desembuzendo, né, porque, irmão, as nossas vestes não podem, aleluia, tem mancha, me faz lembrar, aleluia, a correria dos irmãos e das irmãs, acerca para o mesmo casamento, a vida da nossa irmã Selma, né, aleluia, fizeram toda a preparação, toda a preparação, aleluia, e ali, quando a missionária, ela foi viajar, aí ficou o desespero, e agora, cadê o vestido? Tem que lavar o vestido, porque o vestido não podia ter mancha, ele não poderia ser manchado, ele tem que estar limpo, ele tem que estar alvo, aleluia, porque a noiva que vai entrar, ela não pode ter mancha, não pode ser manchado, porque quem o leva para mancha, aleluia, seja para noiva, vai dizer, meu Deus, que nome esquisita, noiva com as vestes manchadas, esse branco estranho, branco meio amarelado, está estranho, está estranho, está esquisito, não, a veste da noiva tem que ser alvo, a veste da noiva, ela tem que ser branca, no livro do Apocalipse, a palavra do Senhor diz, aleluia, que nós devemos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, aleluia, que as nossas vestes, ainda que seja vermelha como a escarlate, se tornar a branco como a neve, mas há um processo, temos que lavar as nossas vestes, quando eu pedir para os nossos irmãos, abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 22, a gente vamos repalar a parábola, até mesmo, aleluia, a parábola das morna, ou a parábola da ceia, a gente vamos ver que aquele homem, ele prepara, até mesmo, aleluia, ele prepara uma festa para o teu filho, uma morna para o teu filho, a palavra do Senhor diz, aleluia, que ele faz um projeto, projeto é este, de preparar as festes, de preparar a festa, e tudo deixar preparado, aleluia, glória, mas se a gente ver, ele vai dizer, olha, é amanhã, olha, é semana que vem, pode ser daqui, dois meses, aleluia, e foi passando os dias, passando os dias, chegou o dia das bordas, a Bíblia diz, aleluia, que agora ele manda o servo, chamar aqueles convidados, aí eles começam até mesmo, aleluia, dizendo, olha, aleluia, começa até mesmo, a se esquivar da festa, porque tinha algo mais importante, mas a palavra do Senhor diz, aleluia, no verso 20, ou seja, no verso 22, e o versículo 12 e 13, você vai ver que está falando de veste manchada, porque está falando da veste salpicada, porque quando ele mandava, até mesmo um convidado, aleluia, abrir a tua festa, aquele homem, pastor Natanael, ele saia com as vestes, aleluia, tudo preparadinho, tudo passado, tudo bonitinho, olha, pastor Natanael, o Senhor tem que chegar lá na festa, aqui está, a tua veste, vai chegar com essa veste, lá na festa, então, não era qualquer maneira que entrava naquela festa, aleluia, glória, e a Bíblia diz, aleluia, que aquele homem, ele saiu, um por um, entregando, aleluia, aleluia, mas eles se esquivaram, mas a gente vai ver que no finalzinho, aleluia, no verso 11, olha o que diz, eu rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem, que não estava trachando, viu ali um homem, que não estava trachando, com as vestes, ele não era convidado, eles estavam no meio dos convidados, mas com veste diferente, estavam no meio dos convidados, com a veste manchada, ou salpicada, aleluia, a Bíblia diz, catai o tal, e lança, aleluia, nas trevas exteriores, aí Salomão está dizendo, olha, procura, preuzeixa, Salomão está dizendo no verso 8, ele diz assim, em todo o tempo, seja algo, os teus vestidos, ele está falando, olha, tenha vestido, tenha veste, mas não adianta ter veste, e não ser alvo, não adianta ter veste, e não ter preparação, para a festa, ei, prepara as tuas roupas, prepara as tuas vestes, porque o moivo está chegando, ele vai pedir conta, das tuas vestes, há vários tipos de veste, na palavra de Deus, a gente vamos ver, que quando não, ele peca, primeira coisa que ele faz, o que é, cortar uma árvore, ou seja, uma folha, e se cobrir, com veste de folha, aleluia, achou que estava protegido, aquelas vestes, só resolviam ir na hora, aquelas vestes, irmãos, só resolviam naquele momento, pode olhar que Deus, ele desce na terra, mata o cordeiro, tira as tuas vestes, ou seja, o colo que faz roupa padrão, sabe que eu aprendo com isto, não adianta vir aqui com uma veste, e lá fora andar com outras vestes, não adianta entrar aqui com veste, aleluia, ir lá fora, escandaliza com as tuas vestes, ei, a veste que você tem que usar, é uma veste única, uma veste física, vai secar, oh, aleluia, agora é Deus, veste de folha, vai secar, vira irmã Cida, ou seja, misturada Cida, vai secar, vai murchar, e qual é a tendência? É expor, a tendência é expor, ah, mas na veste homem, eu sei o pastor, ah, eu estou falando de costume, aleluia, eu estou falando dos bons costumes que a igreja adotou, aleluia, para andar, muitas vezes, aleluia, questionamos, muitas vezes, aplicamos, aleluia, a doutrina, muitas vezes questionamos a doutrina, mas a nossa casa não é palco para andar na doutrina, muitas vezes, pregamos a palavra de Deus, mas não vivemos esta palavra, ei, volta no começo, renuncia o teu cargo, e volta na presença de Deus, mas muitas vezes temos uma carteirinha de pastor, cara de pastor, roupa de pastor, mas o coração é de caindo, aleluia, o coração é de caindo, aleluia, não aceitamos, como Deus levou uma pessoa para pregar, aí começa a questionar, ah, mas e ele, ele não pode pregar, porque ele tem isso, tem aqui o rei, aleluia, a palavra do Senhor diz, cuide de ti mesmo, e da doutrina, ela salvará tanto aqueles que te ouvem, como aqueles que te veem, apontaram Daniel, capítulo 6, verdade, nós temos que achar a acusação, evangelista Felipe, contra este homem, mas como, o homem não tem falha, o homem é diferente, mas a Bíblia diz que eles acharam uma falha no Senhor, acharam uma falha no Senhor, sabe onde que está essa falha no dia de hoje? não gosto, como aquele homem prega, não aceito, como aquela irmã canta, olha, aleluia, quer ser a santa roda, com essa roupa aí, mas acha que hoje, para ser santo, tem que entrar na igreja, com a roupa marcando o corpo, tem que entrar e sentar, para colocar a Bíblia em cima, porque senão, vai ver as pelicônias, onde nós aprendemos, a ser crente, onde nós aprendemos, a palavra de Deus, ele disse, em todo o tempo, seja alvo transvestido, e nunca falta o olho, sobre a tua cabeça, ainda nós estamos, nas vestes, não adianta, aleluia, cantar aqui, e ser cantado lá na rua, não adianta, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, uma certa vez, uma irmã, ela chegou até mim, aleluia, o ministério, agora nós trabalhamos, ou seja, congregamos, aquela irmã chegou, aleluia, ela fazia todo dia, o ministério de oração, das seis da noite, às sete, e já passava para o pastor, para o pastor, até mesmo, trazer, aleluia, o culto, aleluia, uma certa vez, eu e um obreiro, entramos em dialeto, em conversa entre nós, acerca dos nossos costumes, aquela mulher, ela era uma comerciante, ela tinha o quê? Um boteco, vendia cachaça, tinha um boteco, aleluia, e todo mundo, chegava em mim, quando eu cheguei em Campinas, olha, todo pastor, que entra nessa igreja, não consegue mudar essa irmã, a irmã era padrão, você poderia colocar um prumo na irmã, desse jeito, ela passava no prumo, você colocava um prumo na veste da irmã, assim na irmã, ela passava no prumo, será que bateu, se ela passava no prumo também? Será? Será? Ele era uma esposa, entrou, aleluia, aleluia, naquela parte, aonde, ela falou assim, olha, eu quero dizer, eu tenho 30 anos de crente, aleluia, eu sou a super crente, nunca coloquei uma saia rachada, nunca coloquei uma saia rachada na minha vida, aí eu peguei e falei para a irmã, qual que é pior? Uma dose de cachaça, ou uma saia rachada, ela pegou, ela olhou para mim, que o senhor está lado, e diz, olha, o meu pastor que passou aqui, que revolucionou este lugar, ele nunca me falou nada, quem é você para falar? Eu falei, porque ele era um nome, igual a senhora, aleluia, não é convertido, e se convencido, temos que pregar a palavra de Deus, por isso que Salomão, ele disse, em todo tempo, seja alvo, os teus vestidos, Salomão estava trazendo, aleluia, para o povo, acerca, aleluia, na santidade, no templo, na santidade, na presença de Deus, aleluia, no livro de Timóteo diz, procura apresentar-te a Deus, como preu aprovado, aleluia, procura apresentar o presidente, não, procura apresentar o prefeito, não, mas procura apresentar-te a Deus, como preu aprovado pelos homens, do que não tem do que se envergonhar, do que não tem do que se envergonhar, tem igrejas por aí, irmãos, que na hora do culto, apaga as luzes, meu Deus, apaga as luzes, liga-se o Tartashô, aleluia, agora vamos assistir um filme, para animar o culto, vamos assistir um filme, para que o Espírito Santo, venha ser motivado, e ele descer da igreja, vamos assistir um filme, porque, o que não mata, também não faz mal, o que não é contra a palavra, também não é a favor, faça um filminho, Deus, aí você apaga a luz, e fica lá, aquele negócio, tudo piscando, aquele negócio estranho, e Satanás é tão sujo, irmão, que eu estava vendo um pastor, um pastor, irmão, que pegou, aleluia, a própria sogra, e casou com ela, montou a igreja, para ele, pintou tudo de preto, mas por que você pintou, a sua igreja de preto, é não, porque os irmãos agora, tem mania de entrar, ficar olhando as vestes dos outros, então é tudo preto, mas apaga a luz, ninguém vê ninguém, ô irmão, isso aqui é luz, é luz para os nossos olhos, é colinho, isso aqui é colinho, aleluia, ainda faz efeito, anda na minha presença, e ser perfeito, Abraão, ele não falou, Abraão, seja perfeito, e anda na minha presença, mas anda na minha presença, e ser perfeito, sabe o que eu aprendo com isso? o Senhor, Ele quer que nós muda, a cada dia, aleluia, aleluia, ele fala, seja alvo, os teus vestidos, seja alvo, as tuas vestes, seja alvo, as tuas roupas, muitas vezes a gente fala, por que o Espírito Santo, já não me usa como usava? por que o Senhor não fala, da maneira que falava comigo, o Senhor, aleluia, tu usa profeta, para falar com fulano, usa para falar com ciclano, e eu, Deus, o Senhor não vai, para falar comigo, ei, o Senhor está tratando de mim, e de você, nesta noite, mostrando, aleluia, qual o caminho que deve ser, que o Senhor não muda, o homem não muda, aleluia, glória a Deus, o homem não muda, mas a palavra de Deus, não está mudando, quem mais está, aleluia, aleluia, se a palavra de Deus, não muda, quem vai mudar, evangelista, quem, quem vai mudar, por isso que muitas vezes, a pessoa, ela está sempre, em possesso de demônios, por isso, que você faz oração, ela ora, você ora por ela, ela liberta, mas no outro, o cu está possesso de novo, aleluia, está naquela situação, porque tem coisas, que o Espírito Santo fala, tira, tira de perto de ser, sai daí, fecha os teus olhos, coitado, carregos sociais, glória, meu Deus, glória, 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 cuidado, aleluia, mas muitas das vezes, né irmão, julgamos muitas vezes, o livro pela capa, né, muitas das vezes, julgamos o livro, pela capa, olhamos e falamos ali, de uma mulher de Deus, aleluia, ali vai o homem de Deus, aleluia, mas muitas das vezes, aleluia, não conhecemos a conduta, muitas das vezes, não conhecemos o parecer, aleluia, mas é necessário, nós conhecemos, aleluia, glória a Deus, aleluia, antigamente, aleluia, a palavra de Deus, que na igreja primitiva, se fazia reuniões, debaixo da terra, aonde, aleluia, os cultos, era adorado, a Deus, na igreja, primitiva, e ela enfatiza, dizendo, bem claro, e os participantes, do culto, eram, casados, hoje, hoje, eu já ouvi um grande pastor, que muito segue ele, irmão, um tal de trovão, aí, antes de, já acho que você, tá ligado, não larga, é, porque foi Deus, que Deus tem o quê, irmão, Deus não unge ninguém, para pegar, Deus não une ninguém, para pegar, para curar, o que une, é demônio, aleluia, por isso, que cada dia, você tem que procurar, se aperfeiçoar, na presença, de Deus, na presença, de Deus, procura, apresentar-te, a Deus, aprovado, é, tem que ser, aprovado, não aprovado, pelos homens, mas, aprovado, por Deus, agora, agora, é, faça uma prova, com o pastor, para você ver, o pastor, ele vai chegar, assim, vai fazer assim, ó pastor, está aqui a minha carteirinha, eu sou o pastor, e no outro culto, eu já quero sentar, em cima do altar, ó irmão, não é assim, que nós aprendemos, não foi assim, que nós aprendemos, não, a palavra, do Senhor, não diz assim, a palavra, do Senhor, diz que você tem que provar, o obreiro, você tem que provar, deixar ele aí, aleluia, ainda mais, são os fujão, se fosse fujão, é pior, são seis meses, de, banco, aleluia, saiu do banco, observação, saiu da observação, vamos ver se ele tem obediência, qual é a obediência, só vai pregar na igreja local, não vai pregar fora, aleluia, para ver se ele está com Cristo, ou está no cargo, é, sem passar por esse, todos escrevem o pastor, aí pode mandar para o campo, você vai ter certeza, que ele não vai chegar lá fora, vai arrancar praca no ministério, vai colocar para o terra, e vai colocar dele, porque ele passou na prova, no grifo, no grifo, de Jeová, aleluia, aleluia, olha o que ele diz a parte B, aleluia, e nunca falta o óleo, sobre a tua cabeça, o que é uma pessoa cheia, do Espírito Santo de Deus, certa vez, nós estávamos estudando, sobre, o Espírito Santo, ali com o pastor, o amigo meu, o pastor Cicinho, estamos lutando, para trazer ele aqui, é difícil, é, você trazer um Belamita, para cá, é difícil, né, mas ele é meu amigo, Jesus vai fazer a obra, não vai trazer ele aqui, para trazer uma palavra, para nós, é, o professor teológico, lembra, que nós estávamos fazendo o curso, e ele falava, olha irmão, não tem como mencionar, o que é uma pessoa cheia, do Espírito Santo de Deus, é falando em línguas, não, não é falando em línguas, nós aprendemos a falar em línguas, é fácil quando a gente aprende, é, aprendeu calor, não esquece mais, muitas das vezes, eu estou aqui, escondido aqui assim, falando em línguas, antigamente, eu tinha que dizer assim, está escondido, está na onde? Está escondido, está na onde? Falando em línguas, aí pensando, que está cheio do Espírito Santo, mas ele deu, uma verdadeira, meu Deus do céu, aquela sala pegou fogo, irmão, na hora que ele falou, uma pessoa, cheia do Espírito Santo, sabe quem é? Pastor Natanael, pastor Sebastião, pastor Josué, uma pessoa cheia, do Espírito Santo, é fácil, você saber, quem é ele, olha, eu estava vendo, quando começa a chover, cai uma pingueira de água ali, não cai, cana assim, não cai, não cai, chega lá, e fica debaixo daquela árvore, se estopa, se estopa, e entra na igreja, na onde você passar, vai ficar o que? Hã? Assim, a pessoa cheia do Espírito Santo, de Deus, aonde ele vai passar, ele vai deixar rastro, porque ele vai estar, encharcado, aleluia, assim é o homem, e a mulher, de Deus, aleluia, que tem a presença, do Espírito Santo, eu não acredito, que uma pessoa, que é cheia, do Espírito Santo, quando recebe, uma correção, aleluia, até mesmo, no teu pastor, diz, vou desviar, vou para o mundo, isso não é, Espírito Santo, isso, é a emoção, da carne, uma pessoa, cheia, do Espírito Santo, de Deus, ele não anda, envergonhando, o teu pastor, ele não anda, envergonhando, o teu ministério, pelo contrário, ele vai fazer, a obra de Deus, crescer, ele não vai querer, parar, a obra de Deus, o meu amor é Deus, glória, o meu amor é Deus, quando ele não tem, o Espírito Santo, ele me falha, em todo mundo, ele me falha, aleluia, ele me falha, em todo mundo, vê pastor, Natalão, ele me falha, mas não vê as igualidades, se Jesus olhar para mim, para você, e pelas nossas falhas, o que seria de nós, aleluia, o que seria de nós, aleluia, se Jesus olhar para o alice, para dentro do alice, assim, aleluia, o que seria de nós, aleluia, mas não, ele olhou para nós, lá na frente, aleluia, você só chegou a este cargo, porque alguém olhou para você, lá na frente, vai crescer, vai dar fruto, vai prosperar, vai ser uma bênção, porque se olhar para mim agora, não vai ter nada para oferecer, se olhar para mim agora, só vai ter angústia, só vai ter tristeza, mas se olhar, aleluia, futuramente, falar verdadeiramente, vai dar um grande obreiro, aleluia, 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 o que é de Jesus, Espírito Santo, ele é diferente, é verdade, vai desviar, diferente, irmão, olha o que ele diz, olha aqui, olha, no verso 8, em todo o tempo, seja algo, as tuas roupas, e nunca falte o olho, sobre a tua cabeça, talvez essa Bíblia, atualizada, ela está falando roupa, porque muitos já não entendem, ah, mas quando fala de veste, fala de veste núpcia, fala de festa, de casamento, aleluia, está levado para longe, para festas especiais, mas não, essa Bíblia, ela já desce o livro, da cobertura, seja algo, as tuas roupas, aleluia, englobando tudo, aleluia, porque tem festa, tem roupa de casamento, ou seja, veste de casamento, tem veste de, para ir no velório, tem veste para ir no casamento, tem veste para ir na festa, mas, roupa engloba tudo, aleluia, eu não acredito, que uma pessoa cheia, é o Espírito Santo, de Deus, irmão, ele consegue, prejudicar o seu irmão, eu não acredito, eu não acredito, uma pessoa cheia, do Espírito Santo, de Deus, aleluia, olha, para o irmão, está defamando o teu irmão, se o seu irmão caiu, vai lá, aconselha ele, para ele voltar, mas não lança mais, para o chão, olha, está sabendo, que o meu irmão caiu, eu já sabia, que ele ia cair, oh, infeliz, se você sabia, que ele ia cair, porque o seu relote, não falou, levaste, o teu irmão da queda, mas eu queria ter o prazer de falar, eu já sabia, eu queria ter o profeta, o profeta de amanhã, aquele profeta que diz, aí eu avisei, certo, não, irmão, o crente cheio do Espírito Santo, de Deus, ele é diferente, olha o que aconteceu com Pedro, diz a história, que Pedro cheio, do Espírito Santo, ele pega, almas e mais almas, três mil almas, para o Senhor, aleluia, é, é, mas o crente cheio do Espírito Santo, você é um dele, eu não, nem conheço, nem sei quem é, e aí, você congrega, na vida para Cristo ainda, não, aquele ministério, para, 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 aquele ministério, só tem isso, só tem aquilo, 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 mas ninguém fala, aleluia, que paralítico, já foi curado, ninguém fala, que o céu reenxergou, ninguém fala, que Deus opera, que Deus cura, olha, tão somente as falhas, reenxergia, reenxergia, a palavra do Senhor, abre os olhos, nesta noite, seja, como Salomão disse, vaidade, vaidade, tudo é vaidade, aleluia, tudo é vaidade, mas eu não me deixarei levado, por nenhuma delas, muita das vezes, nós queremos, se apresentar, ao homem, aleluia, não para o morro, mas para Deus, é do jeito, que nós queremos, não é assim, não é assim, meu Deus, não é assim, toda a vida, eu tenho, tenho preocupação, com o culto, que chegar na igreja, aleluia, dobrar os meus joelhos, e falar com Deus, quando eu chego na igreja, eu não consigo, dobrar os meus joelhos, irmão, aquilo pesa, no meu coração, para Jesus, está acontecendo, quando eu saí, aleluia, eu saí do ministério, de Deus e amor, e fui para a Assembleia de Deus, desculpa irmão, desculpa, vou ser franca dizer, eu me sentia desviado, eu me sentia desviado, sem como entrar na palavra, vamos ouvir nosso irmão Alisson, ali eu tinha que pegar, a minha prima já começava a pregar, e ali eu me sentia ruim, apagado, ali, como aquela lamparina apagada, aquele negócio estranho, esquisito, para Jesus, o que está acontecendo, eu não sou assim, aleluia, mas uma coisa aconteceu, o que aconteceu com a igreja, eu fui acostumando, com o momento, acostumando, com as coisas, quando eu não esperou, estou que nem eles, porquê pastor, porque antes de eu entrar na palavra, era 40 minutos de oração, todo dia, todo dia, todo dia, 40 minutos de oração, assumia, aleluia, quem é de lá, sabe onde estou falando, passava o microfone, para o pregador, o pregador orava mais 20 minutos, aleluia, e ali você tinha uma oração, quando você entrar na palavra, você estava cheio, da graça de Deus, aleluia, você começava, a cuspir fogo, como diz os pentecostais, aleluia, mas aí você entra, irmão, meu Deus, agora, vai estar com a ordem, ao pôr, no olhar, eu fico, meu Deus, será que estou feio, tornado, irmão, eu sempre me encostei, eu nasci, vai ser difícil, você me ver combinando, não é pecado, quem está combinando, glória a Deus por isso, mas vocês não vão me ver, eu estou andando combinando, eu não ligo dessas coisas, eu tenho que combinar minha vida, com o Espírito Santo, com Ele, com Ele, com Ele, não adianta eu estar combinando, tudo aqui, mas com Deus, não estou em combinação, não estou em combinação com Ele, irmão, as trevas, incomodam a luz, as trevas, incomodam a luz, e quando a luz, aleluia, quando a luz, é trazido, aleluia, traz as trevas, para virar luz, a luz incomoda, ai, que coisa é essa, explica, mas explica, ontem foi um pregador, na nossa igreja, nosso amigo, lá, do nosso amigo Luiz, lá do recanto, nossa mulher de Deus, pregou a palavra, ele trouxe uma jovem, que tinha acabado de aceitar Jesus, ele olhou para mim e falou, irmão, ela é nova convertida, está aprendendo agora a palavra, não é nem batizada, era porque, irmão, ela não estava, no padrão, de crente, para lá estava, no ministério dela estava, mas no nosso ministério, não estava, no padrão, não passou, no crivo, ele falou, não passou, no crivo, da, palavra, de Deus, que Deus, em todo o tempo, seja, alvo, em teus vestidos, e nunca faltam olhos, sobre a tua cabeça, fala, o que ele está dizendo, nunca falta unção, não adianta pregar, aqui, ele em casa, falar palavrão, não adianta, não adianta, aleluia, lemos Bíblia aqui, ele em casa, não prega nem na palavra de Deus, porque o salmista David, diz, luz para os meus caminhos, é a tua palavra, se você não ler Bíblia, o que está sendo luz para você, as trevas, o que está sendo luz para você, a escuridão, a Bíblia fala, no livro de 1º, a Samuel, se não me engano, é 2º, no capítulo 3, que a lâmpada, estava quase, se apagando, aleluia, esses dias, eu aprendi, porque que a lâmpada, estava quase, se apagando, no candelabro, você já aprende algo forte, eu vou terminar já, aprendi algo forte, quem já conhece, aquela agulha, assim de limpar fogão, quem conhece, esquisitinha aquela agulha, o fogo começa a ficar amarelo, você vai lá com a agulha, e fica assim, limpando lá, para que irmão, para tirar as impurezas, a gordura, muitas vezes ele faz, a Aleluia vai fazer um feijão, aí aquela panela escandalosa, espirrar, água para tudo quanto é lado, e cai lá, tem que empagar o fogo, aí você fala, não, empaga aquele fogo, para você desligar, põe um outro, deixa lá, sabendo que, se limpar na hora, resolve, mas vamos deixar lá, e depois, é forte, e depois, aí a Bíblia disse, que a lâmpada no templo, na casa de Eli, estava quase, se apagando o candelado, o candelado, ele tem sete pontas, não é? Sete pontas, não é o candelado? Né? E quem colocava fogo, nos candelados irmão? O próprio Deus, Aleluia, Levítico 10, 10, disse o que? Que os filhos de Eli, tentou colocar fogo, o que aconteceu? Foram fulminados, em cima do altar, porque não pode pôr fogo, é só Deus que pôr, né? O que que o sacerdote falava, o sub-sacerdote, falava, olha, está apagando a lâmpada, e agora, o que que nós vamos fazer? Né? Eu aprendi, esse dia que ele andava com, um trem daquele nas costas, né? Falar a língua do mineiro, um trem daquele nas costas, aí ele entrava no templo, e ali no candelado, só tinha uma lâmpada acesa, porque a lâmpada estava quase se apagando, e não podia se apagar, ali ele catava aquela agulha, e começava a limpar, o candelado, aleluia, e ali na hora que ele limpava, ele fazia assim, aí ele puxava de uma vez, na hora que ele puxava de uma vez, aquele óleo, subia um óleo puro, e espirrava, agarrava, no outro que estava aceso, e já pegava o fogo, e o fogo ia, aleluia, e o fogo ia, até mesmo contagia o fogo, por isso que diz, o fogo arderá, continuamente, sub-sacerdote, e não se apagará, sabe por quê? Porque fogo contagia, glória a Deus, aleluia, mas se você ficar perto de um camarada frio, irmão, cuidado, sabe aquele crente que só reclama, pastor, sabe, sabe, ah, pastor, não dá, não dá, toma aqui, toma aqui, toma aqui meu cargo, toma minha carteirinha, não dá, não, irmão, fica aí, vai fazendo a obra, oh, irmãos, eu sei que, pastor, que nem o pastor presidente aqui, ele não quer perder um alfeno, ninguém quer perder, mas se um obreiro chegar, até falar assim, toma o pastor da carteirinha, não quero lá fazer a obra, não quero, irmão, é melhor você pegar o cargo dele, irmão, e deixar ele embora, porque a partir do momento, que ele for no emprego da carteirinha, o coração dele, já não está mais no ministério, não está, porque ele pensou, antes de falar, e todo o pecado premeditado, gera o que? A morte, ah, mas ele já falou, quem que o filho próprio falou, levantar-me, e ir com meu pai, foi assim ou foi? na hora de voltar, e na hora de sair, vou chegar no meu pai, vou pedir tudo que eu tenho, e vou embora, não quero, não quero, ele pensou, depois ele foi no pai dele, o pai disse, ó filho, vai, o pai abraçou, não filho, não vai, fica aqui, fica aqui, irmão, o melhor, o melhor teste do obreiro, é provar ele, que aí embora vai, vai, aleluia, agora é Deus, ele vai voltar, e vai reconhecer, querido, porque se a gente segurar, pastor, o coração dele não está mais com a gente, vamos ter prejuízo, a obra do Senhor não vai fluir, ele só vai falar mal da obra, porque, porque o coração dele não está na obra, esse crente, ele não é cheio do Espírito Santo, pode falar em línguas, porque aprendeu, pode pregar, porque aprendeu, aleluia, pode cantar, porque aprendeu, mas tem que ser inovado, olha o que é louco, olha o que é louco, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, não é só nas festas, distinto de oração, não é só nos congressos, mas é todo o tempo, todo o tempo, seja alvo, seja alvo, seja alvo, o Deus vestido, e nunca falta o olho, sobre a tua cabeça, irmão, ai Jesus, eu vou entregar o meu telefone, olha o que é louco, olha o que acontece, ainda bem que é só dois ou três dias de congresso, que eu quero usar aquela horrível roupa, que estou arrumando, não vejo a hora de ver, meu, ah não, ainda bem que nem vai vir muitas igrejas, para me ver daquele jeito, coloca a roupa no ministério, coloca a roupa no ministério, quer prosperar, faz a roupa, quer prosperar, faz a roupa, cheio do Espírito Santo, amém, aí se coloquei de pé nessa noite, eu vou fazer uma oração, seu Espírito Santo revelar, estarei passando, se não, glória a Deus, foi revelado pela palavra, Senhor nosso Deus e Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, ó meu Pai, que o Senhor venha confirmar, meu Pai, as Tuas mãos, o Teu poder, Senhor, oure e me canta, lá maçuriana, lá mandai, ripa cala maçuriana, né, meu Deus, ó meu Pai, a Tua palavra de Senhor, em todo o tempo, seja alvo, os Teus vestidos, e nunca falta o óleo, sobre a Tua cabeça, meu Deus e meu Pai, coloca as Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, irmãos, o culto ainda não acabou, o pastor falou algo aqui, que eu acabei de lembrar, o pastor falou, creio que o Espírito Santo, me lembrou aqui, aleluia, ninguém vai embora, sem receber a unção, aleluia, 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 um som é símbolo, um som é símbolo, esse óleo aqui, é símbolo do Espírito Santo, de Deus, e o pastor, nós vamos estar ungindo todo mundo, depois vamos fazer a fila, não sei se é o final do culto, não sei como que é, mas eu vou estar passando para o pastor, amém? Deus abençoe a todos, a palavra maravilhosa, não é?